Criada de G Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do G Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de G Ruivo, se inscreve no canal, POU! Se liga na novinha lá na pista, é linda, alucina essa menina, se liga na novinha lá na pista, é linda, alucina essa menina, Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Vem rebolando assim, chegando bem pertinho, fala no ouvidinho, te quero, te quero Vai, essa menina tá demais, vai, essa menina tá demais, vai, na fuleiragem, vem pra cá, papai Vai, essa menina tá demais, vai, na fuleiragem, vem pra cá, papai Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, bora, rebola Rebola, menina gostosa na tora, rebola, bora, 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 rebola DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas